Primeira parada, vou pegar um almoço, e essa aí é uma trip pra São Paulo, um pouco mais coisa tudo aqui, as tintas estão lá dentro do ônibus, e é isso aí. Começando a viagem. Olha aí, São Paulo já. Bora. Salve, mano, pois é. Aí na avenida, sabe o nome dessa avenida aqui? Brigadeiro. Brigadeiro, aí ó, dos dois lados, aqui e ali. Brigadeiro Luiz Antônio. Estamos aí novamente. Gente. E aí E aí Neguinho, diretamente de São Paulo. Olha, esse aí veio no último vídeo aqui de São Paulo. E aí 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 Você faz com spray? Legal, hein? Valeu, parabéns pelo trabalho. Valeu, parabéns pelo trabalho. Valeu, parabéns pelo trabalho. Tá bem de boa. Valeu, parabéns pelo trabalho. Uma aranha com uma mosca? Valeu, parabéns pelo trabalho. Obrigado. 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 Salve Senna e Salve Nivo. Estamos aí na praça, cheio de coisas antigas à mostra. Obrigado. 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 Música O que é? Hoje é? A gente tá fazendo curadoria aí, hein? A gente tá sendo curadoria da exposição do Rio Grande, lá na... Sau no Rio Grande do Nao, na出去, a gente tá vendo,larını nos vemos lá e já cartei, a gente tá vendo aqui, né? Filho que summou no catáter. Outro trampo de benção O adesivo do livro Imagina que seja uma tela dele também Aí, do último rolê com o Mano Teor Não dá pra ler direito, né, que eu fiz em preto Assim dá, ó Ele tá ali em cima Aqui é perto do Beco do Batman Já tem mais grafite por aqui Tchau, tchau. 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 É isso aí, rapaziada. Não brinca em serviço. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Vamos ver se é o bichador do prédio aí. Vai, vai, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso? 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 O que é isso?